Gente, eu vou contar. E a Leide, maravilhosa no show das patroas subindo no palco. Amiga, gente, você tava lá na hora, ao vivo, né? Do nada, quando eu vi a Leide em cima do palco, gente. Ai, é verdade, ela tava lá mesmo. Foi demais. E ela rebolando assim, ó, o segundo, ela sabia assim, ó. Que porra é isso? E ela, gente, do nada, do nada. Ó, como é que começou, tipo, a relação de vocês, assim, pra ela... Como é que foi? Eu acho que foi muito natural, assim, né? Nem eu sei disso. A relação dele com a Leide? É. Eu nem sei como começou, você não sabe, Vitor? Eu chamo todo mundo de vida, para. Tá rolando. Ai, beija, beija, beija. Não. Foi assim. Tinha uma mulher que trabalhava lá em casa. Ai, galera. E aí, ela começou a fazer umas piadas meio homofóbicas, sabe? Tinha umas tiradinhas homofóbicas comigo. Quem fez isso? Uma mulher que trabalhava lá em casa. Ah, uma outra. É, uma outra. Eu ia falar. Não, aí eu conversei com meu pai, né? Minha madracha, aí tiraram ela. Aí, quando eles foram procurar outra mulher pra trabalhar lá... Peraí, isso você tinha quantos anos? Ah, isso eu acho que foi em 2019. Nossa, isso é um par de... É, tem uns três anos. Uns três. É que a relação deles é tão boa que parece que a gente... É, então. Tipo, que ela cuidou dele, sabe? Caraca, nem eu sabia disso. E aí, meu pai foi falar com a mulher que trabalhava já lá no prédio. Aí, ela disse, ó, eu tenho uma amiga, Lady, mora lá na rua, não sei o quê. Vou trazer aqui. Aí, ela chegou bem tímida, bem da igreja, assim, sabe? Você desconverteu. Bom dia, não sei o quê. Aí, passou uns cinco meses, uns seis meses, e ela não se soltava. A gente conversava de bom dia, sabe? Aquelas relações paia. Aí, teve um dia que eu tava subindo, e ela não viu o espaço. Aí, ela tomou um susto. Aí, ela... Deu aquele grito do susto dela, né? Ai, menino, você tá doido. Eu fiz... Aí, não. Primeiro, eu caí no chão de rir. Eu fiz... Hum... Vou explorar mais um pouquinho. Aí, eu já fiquei atentado pra fazer outro susto, né? No próximo, já subi assim, ó. Bom dia, ela... Pronto, postei, gente. O povo já amou, só pelo susto. E aí, a gente foi se saltando. A gente foi se conhecendo. Ela começou a dormir lá em casa, às vezes. Como se fosse uma amiga mesmo, sabe? Aí, dorme lá em casa, dorme na cama. A gente viaja junto, só eu e ela. É perfeito. Tá, mas aí, você chegou a falar pra ela, tipo assim... Ah, Leide, vou postar aqui. Tipo, você quer gravar comigo? Como é que foi essa... Porque, gente, eu não vejo mais vocês separados, né? São separáveis. Nem o Álvaro. Não tem como, né? Nem eles. Mas, assim, não lembro como foi, exatamente. Só sei que ela começou a participar do meu show também. Eu... Topa, vai ganhar cachê, tudo. Eu ajudava também, quando ela gravava vídeo comigo, eu pagava ela por fora. Quando era publicitada, ela ganhava o dinheiro dela também. Ah, é? É. Aí, foi gastando o chagrão dela, ela gravava um dela também. Assim, foi muito... Muito... Orgânico. Muito orgânico. Eu não tenho um momento que eu digo assim, ó. Vai ser assim, assim, assim. Não, só foi. Sim. E aí, eu dei o primeiro celular pra ela. Eu nunca tive um celular. Ah. Aí, ela falava... Eu chorava muito, porque os filhos dela tudo tinha. Ela comprava pros filhos e não comprava um pra ela. Ai, mães. É mãe, né? Marido tinha um. Aí, ela falava... Ai, Álvaro, que bom que você me deu celular, porque... Chegava a noite, todo mundo ficava nos seus quartos, mas tinha um celular. E eu ficava aqui na TV sozinha. Ah. Ai, gente. Tem até um vídeo no meu Instagram depois. Eu posso ser postado de novo. Aí, ali, já me matou. Já me conquistou. E eu já queria pegar ela no braço. Já queria ela... Sei lá. Sim. Dar um carro, uma vida, um apartamento. Tudo que... O que você quer, eu te dou. Tudo que ela quiser. Se ela quiser, o meu corpo não é dela. Tudo, tudo, tudo. Se ela falar assim, ajoelha e fingir que é um cachorro, eu fijo. Sim. Que bonitinho. E ela até hoje trabalha lá com os seus pais? Até hoje. Hoje em dia, ela tá mais patroazinha. Hoje em dia, ela já subiu mais um pouquinho a cabeça. E só queria ficar três dias. Queria gravar as coisas dela também. Tá fazendo publicizinha. Ela é mais pública. Você mudou. Ela é tipo governanta agora. Não, agora ela é patroa. Agora, só quero em segunda, quarta e quinta. Vamos na sexta. Vamos fazer os vídeos de sextou que vai bombar. Não, quinta. Aí virou quinto. Aí virou... É, agora vou ter que fazer quinto.